Olá, muito bom dia para você. 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Começa agora os 6 Horas Notícias. E olha só, te convido a ficar com a gente até as 7 horas da manhã. Comigo, Juliano Couto e, claro, com a minha companheira, Mariana Rocha. Quem está na cama, levanta daí e vem tomar um café gostoso com a gente hoje nessa quarta-feira, 5 de junho de 2019, porque hoje tem muita informação, tem entrevista, tem entradas ao vivo aí com a nossa repórter, que já está desde as primeiras horas da manhã circulando pelas ruas de Manaus para trazer a informação em primeira mão para você. Verdade, Mariana. Inclusive, a gente vai falar sobre a subida dos rios. O Rio Negro continua avançando, as comunidades, inclusive até aqui em Manaus também a gente pode ter situação de emergência, né? Com certeza. Vamos aos destaques dessa quarta-feira? Prefeito, vereadores e empresários de Itapauá, no interior do Amazonas, são investigados pelo Ministério Público pelos crimes de superfaturamento em licitações e desvios de verba pública. Homem é preso suspeito de participar de vários homicídios em Manaus. Um dos casos foi filmado e divulgado nas redes sociais pelos próprios assassinos. Mais um ex-presidiário é executado aqui na capital. Dessa vez, foi na Zona Leste, o rapaz foi morto ao atender um chamado no portão de casa. Usuários do transporte público ainda enfrentam medo da criminalidade. Todos os dias, pelo menos sete assaltos acontecem dentro dos coletivos de Manaus. Em Manaus está decretada a situação de emergência por causa da enchente. O acúmulo de lixo ainda é um grave problema na capital. A subida dos rios também afeta mais de 30 municípios no interior. Cresce o número de famílias venezuelanas acampadas em frente à rodoviária de Manaus. O governo federal vai enviar apoio à prefeitura para ajudar na realocação dessas pessoas para abrigos em outras cidades do país. Chega mais que os 6 Horas Notícias dessa quarta-feira já começou. MÚSICA 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 Tchau. Tá bala, tá cantando. Olha só. É um vídeo no Nova Cidade. Na Zona Norte, aqui da capital, a ação de bandidos aí tomando... Massacre nos presídios aqui no estado do Amazonas, né? Nova Cidade, Zona Norte. Os moradores foram surpreendidos. A gente vê no vídeo aí os policiais correndo atrás de bandidos. Os moradores entraram em pânico. Esse tiroteio começou por volta do meio-dia, acabou se prolongando um pouco mais. Em plena luz do dia, né? Os moradores é quem ficam presos, né? Que tem que se prender dentro de casa aí pra evitar aí esses criminosos, né? E evitar que serem mortos também, né? Exatamente. E olha, Mariana, nessa situação aí, um homem acabou aí sendo ferido nessa troca de tiros entre grupos rivais. Isso aconteceu ontem, terça-feira, lá na Nova Cidade, aqui em Manaus, Mari. Pois é, esse tiroteio aí aconteceu dentro de uma invasão que, numa área onde fica localizado o sítio arqueológico de um cemitério indígena aqui da região, de acordo com informações repassadas por moradores do local, o primeiro tiroteio começou, como o Juliano falou aí, por volta do meio-dia e entrou pela tarde, viu? É, vamos ouvir um pouquinho do vídeo aí, Mari. A bala tá cantando, valeu. Imagens, você ouve aí o barulho dos tiros, né? A população com certeza amedrontada. Que absurdo, hein? Imagina como que não ficaram essas famílias, né? As crianças, as mães, né? Em plena luz do dia, né? Esse horário aí, muita criança tá chegando em casa, né? Tá chegando pra escola, é um momento de transição. Outra é se preparando pra ir pra escola, né? Com certeza, muita gente não foi pra escola, até porque esse tiroteio entrou pela tarde, então, possivelmente, as crianças aí nessa comunidade não conseguiram nem chegar à escola ontem por conta da criminalidade, por conta desse tiroteio. E olha, policiais da 15ª Cicom foram acionados aí pela população. E aí, após a entrada da polícia, o bando fugiu por uma área de mata, uma pessoa foi atingida por um desses tiros. Ela foi atingida no abdômen e um outro tiro acabou atingindo a coxa aí dessa pessoa que foi ferida durante esse tiroteio. Que situação, hein, Mariana? É muito complicado, viu? Não foi só isso não, viu, Juliano? Mais um ex-presidiário foi executado aqui na capital, dessa vez na zona leste de Manaus. O rapaz foi morto ao atender um chamado no portão de casa. Um pai conformado. O pessoal vinha atrás dele aí, de casa aqui. Perguntava, Everton, Everton, só que ele dizia o que estava acontecendo. Aí perguntava da mulher, a mulher também não sei, também não sei qual foi o motivo. O filho dele era Everton Souza de Castro, de 22 anos. assassinado na noite desta terça-feira, na rua Pau Brasil, no Jorge Teixeira Segunda Etapa, zona leste da capital. A vítima estava assistindo televisão com a família em casa quando uma dupla chegou em uma motocicleta. Um dos suspeitos desceu da garupa e chamou pelo nome do rapaz, que ao atender foi baleado diversas vezes pelos criminosos. Foram pelo menos oito tiros, a maioria na região do tórax. O serviço de atendimento móvel de urgência foi acionado, mas somente para testar o óbito no local. O rapaz era ex-presidiário e usuário de drogas, de acordo com a família. Já cumpriu pena por homicídio e roubo. Ele deixou um filho pequeno. O caso deve ser investigado pela polícia civil. Uma ação conjunta entre as polícias militar, civil e também a guarda municipal resultou na prisão de um traficante conhecido como PIT. Foi em Funte Boa, no interior do Amazonas. Com ele, a equipe apreendeu drogas e também uma grande quantidade de dinheiro. Quem traz os detalhes para a gente é Valdir Adriano, na tela dos 6 horas. A prisão de Ronilson Pérez dos Santos, de 34 anos, ele que também é conhecido como PIT, aconteceu na madrugada de segunda-feira, lá no município de Fonte Boa. Mais precisamente na casa onde ele estava morando, lá na rua Abacaxi, no bairro Belarmino Lins, em Fonte Boa, que fica a 678 quilômetros em linha reta de Manaus. O homem era tido como um dos principais traficantes daquela cidade e também abastecia Fonte Boa e também toda a região com entorpecentes. Na casa onde aconteceu a prisão dele, a polícia encontrou 400 gramas de entorpecentes e também a quantia de R$ 9.360,00 em espécie. Segundo a polícia, esse dinheiro era proveniente do tráfico de drogas ali na região. O caso foi encaminhado à 55ª Delegacia Interativa de Polícia, lá de Fonte Boa, que também funciona como presídio. E agora o suspeito vai ficar à disposição da justiça. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir Adriano. E olha, tem mais polícia, não é, Juliano? É verdade, Marina. A cidade está tomada pela violência. Olha, para você que anda de ônibus, todos os dias, pelo menos sete assaltos acontecem dentro dos coletivos de Manaus. Quem utiliza o transporte público ainda enfrenta o medo e acaba torcendo também para não se tornar uma vítima da criminalidade. Sair de casa para trabalhar ou até mesmo passear não é tão simples como deveria. Hoje, os manauaras, que usam o transporte coletivo da cidade, não se preocupam mais apenas em chegar no horário, mas também se vão chegar em segurança a esses locais. Já saí de casa pedindo de Deus a proteção, né? Porque, mano, do jeito que está a violência, as coisas que estão acontecendo aí, dentro de ônibus, assalto, é coisa horrível, né? Eu volto às nove horas da noite, entendeu? Então é o horário que, geralmente, sabe, eles começam a atacar, então eu morro sim, tenho medo sim. Este jovem diz que já foi assaltado três vezes e lembra bem os momentos de terror que passou dentro do ônibus quando voltava para casa. Foi tão rápido que um passou pela catraca, o outro não passou, um ficou lá na frente do cobrador, lá do motorista, do cobrador, e o outro passou, não tem? Quando o outro passou, já foi anunciando, um puxou a arma, não tem? Puxou a arma na cintura e anunciou o assalto. O outro que estava lá já estava com uma faca já recolhendo da população todinha. A falta de segurança no transporte público aterroriza a população constantemente. Cerca de sete assaltos a transporte público acontecem por dia. Nem mesmo as câmeras de segurança instaladas dentro do transporte inibem a ação dos bandidos. Eles vêm mesmo na cara mais limpa do mundo, assaltam, vão embora, como se nada tivesse acontecido. Nesse vídeo do circuito de segurança de um ônibus, é possível ver a ação dos assaltantes. Eles entram no transporte como se fossem passageiros, mas logo anunciam o assalto. Um deles aponta uma arma para o motorista, enquanto o outro pega o dinheiro da renda com o cobrador. E em seguida saem do ônibus como se nada tivesse acontecido. No ano passado, 2.400 assaltos a ônibus foram registrados em Manaus. Em 2019, de janeiro a abril, já são 643 registros. Este motorista já foi assaltado sete vezes e diz que sai para trabalhar sem saber se voltará para casa. É de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, que a gente passa mais o tempo dentro do coletivo do que dentro da nossa própria casa. E dentro da nossa própria casa, ninguém tem segurança, você imagina na rua. A Secretaria de Segurança Pública informou em nota que a Polícia Militar atua em todos os terminais de ônibus da capital, com atenção especial aos horários de pico, no início da manhã, a partir das 5 horas, ao meio-dia, no final da tarde e fim da noite. E olha, a gente tem mais ocorrências policiais. A May Chapiama está ao vivo para falar com a gente sobre o que aconteceu aí na madrugada e também nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira. Bom dia, May. Bom dia, Mariana. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos que estão acompanhando o 6 Horas Notícias. Vamos trazer as ocorrências policiais porque ontem a polícia desencadeou a Operação Martelinho, que tem como objetivo coibir o furto de objetos deixados dentro dos carros. Durante a ação, três pessoas foram presas por furto qualificado e receptação. E ontem nós acompanhamos a prisão de um jovem de 22 anos suspeito de matar e esquartejar um lanterneiro de 49 anos. Esse crime aconteceu em fevereiro do ano passado na zona norte de Manaus. Vamos acompanhar a matéria? William Nascimento da Silva, de 20 anos, foi preso no último dia 30 de maio na casa dele, no João Paulo, zona leste de Manaus. No momento da prisão, o jovem ainda tentou enganar os policiais. O William deu o nome falso do seu irmão, Wesley. Então fomos, verificamos, fizemos a identificação visual, além do confronto datiloscópico. O jovem é suspeito de dois duplos homicídios. O primeiro aconteceu no dia 27 de setembro do ano passado. E toda a ação foi filmada e divulgada nas redes sociais. Nas imagens, é possível ver o momento em que Daniel Souza, de 31 anos, e o sogro dele, Sebastião Silva, de 48, são executados a tiros pelo suspeito e um comparsa. As vítimas voltavam do trabalho quando foram surpreendidas pelos criminosos. O segundo crime ocorreu dias depois, no dia 1º de outubro, dentro de um apartamento em um condomínio na BR-174. Eles, juntamente com outros três indivíduos, estavam num verona de cor branca, adentraram no condomínio por volta de 11 horas da noite, e mataram duas pessoas, duas vítimas, com vários tiros, mais de 40 tiros. Ainda na delegacia de homicídios, a polícia apresentou o Rafael Nascimento Cardoso, de 22 anos. Ele é suspeito de matar e esquartejar um lanterneiro identificado como Francisco Farias, de 49 anos, em fevereiro do ano passado, no bairro Monte das Oliveiras, durante um assalto. O suspeito, com a ajuda de um comparsa, colocou partes do corpo da vítima em um saco e jogou em um igarapé. Segundo a polícia, quem teria tramado todo o assalto seria Rafael Nascimento, já que a mãe dele mora na mesma estância em que a vítima morava. Eles mataram e esquartejaram a vítima porque eles não queriam ser reconhecidos pela polícia. Pois é, Mariana, continuando com as ocorrências, ontem um jovem foi preso, suspeito de assaltar uma menina em uma parada de ônibus. Matheus foi detido pelos guardas de um shopping que o seguraram até a chegada da polícia. Quando os policiais chegaram, encontraram com ele um simulacro, uma faca, dinheiro e uma mochila. Ele foi encaminhado para o 12º DIP, na zona centro-sul de Manaus, onde ele foi indiciado por roubo. Mariana, nós estamos aqui no bairro da União, na zona centro-sul de Manaus, onde está sendo deflagrada, nesse momento, a operação Império da Polícia Civil e Polícia Militar. Várias casas aqui estão sendo adentradas pela polícia, só que todas essas informações nós traremos daqui a pouquinho. Nós estamos aqui, está chovendo bastante, os policiais estão fazendo a operação aqui, nesse hip-hop no bairro da União, e daqui a pouco a gente traz mais informações sobre essa operação que está sendo deflagrada nesse momento. Mariana, eu volto com você. Também se proteja da chuva e se proteja aí também, que é um bairro bastante perigoso, né, Juliano? É verdade. Inclusive, a gente tem até as informações que na semana passada, moradores para entrar no bairro tinham que baixar o vidro do veículo, senão não entrava. Olha só a situação. É o toque de recolher, né? É absurdo, né? Bom, agora a gente vai para o Já Acordei? Bora! A gente quer saber se você de casa está acordado junto com a gente desde as 6 horas da manhã, acompanhando aí os 6 horas notícias, manda a sua foto para cá através do WhatsApp. Eu já vou me preparar para você tirar foto com a gente. Gruda aí na telinha e tira uma foto comigo, com o Juliano. Fala, Ricardinho, uma foto agora, vai. Aê! Pode tirar mais uma? Bora! Olha, manda essa foto para cá. Vem tomar esse café com a gente, que a gente quer conhecer quem é que está aí do outro lado da tela, tomando esse café da manhã com a gente hoje, nessa faça-feira. Mostra a foto do café aí, né, para a gente, né? Mostra a foto do café, né? A gente está com fome aqui agora, né, Ju? Verdade. Olha só, gente, o WhatsApp está aqui na sua tela, 993276649. Manda a sua foto com o seu nome, o nome do bairro. E olha, daqui a pouquinho a gente vai falar nos próximos blocos sobre as promoções para o Dia dos Namorados, né, Mari? A gente volta já, já. Não sai daí! Música 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 Música